Ô KB, você sabe o que é cringe? Cringe, o termo cringe? Pois é, vou te explicar rapidamente. Pra você que não tá entendendo nada, o KB é o editor desse canal. E é o seguinte, KB, cringe é quando algo te dá aquela vergonha alheia, sabe? Tipo, quando seu amigo toma um fora na frente de todo mundo, pois é. Ou quando você é criança e sua mãe te dá um beijo na bochecha em frente de todo mundo, na porta da escola, pois é. Cringe é esse efeito. Só que... E se você tá se perguntando o que é cringe, o que é esse termo? Mesmo assim, de onde que ele veio? É o seguinte, galera. Fizeram uma enquete lá no Twitter, que vocês vão ver aqui agora. Foi até uma jornalista, foi a Carol Rocha. E ela perguntou pros millennials, ou seja, são pessoas ali que nasceram por volta de 95, o que era vergonhoso e embaraçoso pra eles. Então eles começaram a falar, tipo, coisa como café, skin, a calça skinny, boleto, várias outras coisas muito bizarras. E sim, nós fazemos coisas no Minecraft que são completamente vergonha alheia. Isso porque, de acordo com esses millennials aí, que tem menos de 25 anos, e ainda bem que eu não entrei nesse grupo, já conto com eles várias coisas que eu acho completamente absurdas e que eu faço, são dignas de vergonha alheia. E hoje a gente vai ver essas coisas aqui no Minecraft. E a primeira coisa que é cringe pra galera no Minecraft é, com certeza, os sistemas de redstone. Cara, sistema de redstone é a coisa mais complicada, mais chata, mais brega e mais vergonhosa do mundo. E, calma, eu não tô querendo insultar aqueles que, assim como eu, gostam de redstone. Eu só tô falando que a redstone, provavelmente, pra esse povo millennium aí, geração Z e tal, que não entende muito bem várias coisas antigas, como a redstone, que é a maravilha, Com certeza, esses sistemas de redstone são bem antiquados, de acordo com essa galerinha. Até porque eu já vi muita gente reclamando aqui nos comentários, falando que os sistemas de redstone são muito difíceis. Então sim, eu sou cringe, eu sou uma pessoa cringe. Vamos pro próximo. Outra coisa que é cringe no Minecraft, definitivamente, é fazer cavernas utilizando a tocha. Sim, basicamente, galera, pra quem é mais novo, quem joga no jogo, assim, que começou a jogar o jogo agora e tudo mais, e essa geração aí, café com leite, eles não usam tochas, eles usam visão noturna. Sim, uma textura de visão noturna, tá? Ó, raríssimas exceções são as pessoas que usam isso pra saúde, por causa dos olhos. Mas eu tenho certeza que o resto usa isso porque é muito mais fácil, até porque realmente é muito difícil pegar graveto, colocar carvão e fazer tocha, né? Mas, geração, milênios, é, eu sei que você acha isso cringe. O terceiro item da nossa lista, com certeza, é fazer troca com o cartógrafo. Não, isso aí, eu até concordo, vai. O cartógrafo, ele meio que não serve pra nada no jogo. Só. Tá, 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 tá bom, tá bom. Eu vou falar que não serve pra nada, né? Você consegue mapa, tanto de templos de guardia, quanto da mansão de bootland que ninguém liga. Mas, né, vamos ser bem sinceros, galera. Quem, hoje em dia, faz troca pra pegar... Ué, o que que é isso? Quem, hoje em dia, vai fazer troca com o cartógrafo, cara? Entra no Chunk Base, já olha tudo, tem as coordenadas tudo certinho, nada de fazer troca. É sério, cara, eu acho até que, infelizmente, você perdeu a sua função no Minecraft. Cara, e o próximo item é muito nostálgico, mas eu vou confessar aqui também que eu acho isso bem cringe. Até porque, sério, quem que usa isso em pleno século XXI? Mas, antigamente, pra você encontrar Strongholds, você tinha que conseguir o olho do Ender, jogar ele, e ficar seguindo ele até encontrar uma Stronghold. Sim, meus milênios queridos, era assim que as coisas eram feitas quando o Minecraft foi criado. Mas, pra ser sincero, assim como você, eu acho bem melhor usar o Chunk Base pra encontrar as Strongholds. Ou você cria uma cópia do seu mapa e usa esse comando aqui. Locate Stronghold. Pronto, cara. Bem mais fácil. Isso aí eu até concordo também, que é uma vergonha ali ficar utilizando esses... Olho de Ender. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. Sim, é isso mesmo. Nós estamos lançando as estampas mais chuchucas, raposudas, deliciosas, ou melhor, Dio-liciosas de todo o Minecraft. Tá bem massa, vai. São quatro estampas maravilhosas. A explodiu, pra quando o Creeper te explode do nada, ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom, e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Gente, eu tô aqui vendo essas estampas e pensando assim, será que se eu comprar eu vou ficar bonito igual esse povo, hein? Ah, e tem um quadro também que tá bem legal, hein? E aproveita que é limitado. Sim, é limitado. Aposto que isso aí é tática pra poder vender mais. Não, galera, não é. Eu juro pra vocês. Daqui a pouco as estampas vão embora pra sempre. E provavelmente não vão voltar. Então corre. É, cara, triste mesmo. É aniversário? Dá presente do deal. É namorado ou namorado? Dá presente do deal. É qualquer coisa? Dá de presente uma roupa ou um quadro do deal. Gente, é igual comida. Não tem hora ruim, cara. O link da loja tá aqui na descrição. E corre, que daqui a pouco tá acabando, hein? Ah, e se você for criança, lembra de pedir pros seus pais, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. O nosso quinto item dessa lista também é muito cringe. Quando eu digo muito cringe, ele é o ápice do cringe. Mas eu confesso que eu já tive a curiosidade de fazer isso em pleno século XXI. Basicamente, ninguém usa a bússola pra nada mais no Minecraft. Basicamente, ninguém usa mesmo a bússola de magnetita. Sério. Tem um bloco mais inútil no Minecraft do que aquele bloco de magnetita. Não vejo ninguém utilizando. Eu também nunca utilizei. E eu andei perguntando por aí e a galera nem lembra que ele tá no jogo. Então, realmente... Realmente, galera. Esse bloco aqui é inútil, cara. Ó. Ele até tá com algum problema. Cara, mas ele tá ali na frente e ele tá apontando pro outro lado? Cara, esse negócio aqui tá funcionando melhor. O sexto item da nossa lista, eu também tenho que concordar que isso é muito cringe. Isso dá um pouco de vergonha alheia mesmo, que é os minigames em servidores. Sim, galera. Teve uma época que os minigames aí... A galera que joga esse cara gosta deve estar pensando... Eu vou fazer um comentário aqui pra você ver. Calma, calma, calma. Escuta. Antigamente, eu não sei se você sabe, né? Existem vários minigames, vários tipos de minigames no Minecraft. Alguns como esse que você tá vendo aí, que é o do paintball, que é bem legal. Mas a galera esqueceu ao longo do tempo. E pra ser sincero, cara, isso é bem antiquado mesmo. Ficou lá atrás, quando tava lançando servidores e tudo mais. E puzzles, quebra-cabeças, esse tipo de coisa, a galera não tá nem aí. Todo mundo quer saber só de Skywars. Então isso realmente é cringe. É uma vergonha alheia. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo. E o último item da nossa lista é o dragão doente. Sério, quem joga Minecraft hoje... Hoje, não liga pro dragão doente, mas... Hoje faz a ponte, nem mata o dragão doente. Faz a ponte, pega elaita, pega chuca, volta, tranquilo, entendeu? Sem dificuldade. O dragão doente, na verdade, não é nem questão de dificuldade. É preguiça. Por quê? Porque o dragão doente é ridículo. Hoje, o boss é o item, cara. E ponto final, muito mais forte, muito mais difícil. Sai voando, destrói seu mundo. É o caos. Agora, o dragão doente fica lá. Girando. Girando. E aí, de nada, cai. Aí gira. Gira. É tipo a terra. Pois é. Então, é isso aí. Não dá rock, não, cara. A moja que tu compreender que o Minecraft precisa de mais mobs. E aí, dá uma vergonha alheia quando a galera se reúne pra matar o dragão doente. Como se fosse assim... Nossa senhora. Mas tem a galera do speedrunner, né? E vocês devem estar se pensando assim... Ah, eu vou matar o Gil também. Junto com a galera do Skywars. Eles vão juntar, fazer uma gangue... Tô brincando. Mas, basicamente... Calma, galera, do speedrunner. Porque é uma outra modalidade. É um outro rolê. E pra ser sincero, eu acho que daqui a pouco vai ficar bem cringe também. E, galera, eu quero saber aqui embaixo o que vocês acham cringe no Minecraft, tá? Comenta aqui embaixo coisas que você acha que te dá esse sentimento de vergonha alheia, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um Jonathan Mille é só convite do Gil. Todo dia, às 9 e às 18. Um beijo. Se cuida. Um forte abraço. E... Tchau! O lado ruim disso é que você não vai poder usar em vídeo. O será que eu não...